Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Pro Molino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Vamos utilizar madeira compensada de um guarda-roupas, alguns parafusos, duas lâmpadas de forno micro-ondas, um cabo de energia com pino macho de um ventilador e uma tomada descartada de construção civil. Por que de duas lâmpadas estarão perguntando os amigos? É bem simples, como todos sabem, nosso canal utiliza 100% de materiais reciclados para executar os projetos. E como as lâmpadas incandescentes já não se encontram tão facilmente, vamos usar estas lâmpadas de 20 watts que tenho e vamos unir as duas para aumentar a potência para 40 watts. E como as lâmpadas incandescentes já não se encontram tão facilmente, vamos usar estas lâmpadas de 20 watts. E como as lâmpadas incandescentes já não se encontram tão facilmente, vamos usar estas lâmpadas de 20 watts. E como as lâmpadas incandescentes já não se encontram tão facilmente, vamos usar estas lâmpadas de 20 watts. As lâmpadas deverão acender bem fraco, porque estarão dividindo a energia com os ventiladores. Caso o equipamento que você for testar estiverem curto, as lâmpadas acenderão cheia em sua totalidade de potência. Caso o equipamento que você for testar estiverem curto. Caso o equipamento que você for testar estiverem curto, relativamente容o. Caso o equipamento que você for testar estiverem. Caso-se permitindo um sistema empbereich de или que você for testar estiverem curto. Caso-se